Olá, flores! Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer uma ideia natalina utilizando rolinhos de papel. E eu vou começar cortando esses rolinhos em tamanhos diferentes. Vou cortar um maior, dois do mesmo tamanho e um menorzinho. Vou pintar eles com a tinta PVA vermelha. Eu já te convido a se inscrever no nosso canal para receber mais ideias de artesanato e decoração. Agora é só esperar a tinta secar e quando ela já estiver seca, a gente vai aplicar a cola branca. Depois de espalhar bem, a gente vai vim despejando o glitter. Eu vou utilizar a cor vermelha, mas você pode utilizar aí da sua preferência. E após colar o glitter aí, eu venho sacudindo para ir tirando o excesso. Venho colando agora do outro lado e a gente vai fazer isso em todos os rolinhos. Agora a gente vai só esperar essa cola secar para a gente poder vir para o segundo passo que a gente vai utilizar a cola quente e vai fazer esse efeito como se fosse uma vela derretendo. Então eu venho aí fazendo esses pinhinhos de cera com a cola quente. Se você está gostando dessa ideia, já deixe o seu like. Depois de fazer esse efeito em todos os rolinhos, a gente vai esperar essa cola secar para a gente poder vir aplicando agora a tinta branca por cima, deixando esse efeito mais bonito ainda. Após fazer esse efeito em todos os rolinhos, eu vou usar essas felinhas de LED e vou colar elas dentro do rolinho. Vou colocar a cola quente aqui nessa parte de dentro e vou vir encaixando a velinha. E eu vou aplicar a tinta branca em cima dessa cola que sobrou e vou fazer esse mesmo processo nos outros rolinhos. E já me diz nos comentários se você está gostando dessa ideia e se você usaria ela para decorar a sua casa. Nossas velinhas já estão prontas e agora a gente vai para o segundo passo da nossa ideia. Em um pedaço de papelão, eu venho desenhando aqui um círculo e depois vou vir recortando. E esse círculo eu vou vir cobrindo ele. Então eu aplico aqui o silicone líquido e vou colar um EVA com glitter dourado. Corto aqui essas pontas de EVA que sobraram e agora eu vou vir fazendo o acabamento ao redor com a cola quente e uma tira do mesmo EVA. E agora a gente vai utilizar esse círculo para colocar as nossas velinhas em cima. E eu não vou colar elas para que fique mais fácil a gente ligar o LED delas. E de colar aqui um lacinho para decorar um pouco mais e está pronta a nossa ideia. E olha só como ficou linda. Então me diz aqui se você usaria essa ideia para decorar a sua casa. Já curte o vídeo se você gostou e se inscreve no nosso canal para receber mais dessas como essa. Muito obrigada por assistir até aqui. Um beijo e até a próxima.